Quem quer comer papazinho goteoso, vem, vem embora, vem aqui dentro, você e você, você e você, senta, vamos orar para agradecer a Deus por tudo que nós temos nessa casa. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pelo teto que o Senhor nos deu aqui, pela ração que o Senhor nos deu para comer, pela comida na nossa mesa, por esse tempo, nessa moradia maravilhosa que o Senhor preparou para nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu aqui, todos os laços e amizades que fizemos, toda a criação que nós podemos dar a esse cachorro, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que eles possam nessa nova fase, lá na casa da minha sogra, ter esse carinho e esse cuidado também, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a amá-los ainda mais. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, ó, cachorro de crente é assim. Todo mundo aqui em casa ora antes de comer. Deus abençoe.